Olá a todo mundo do mundo, eu sou a Dani Tomé e estou mais uma vez aqui à frente do canal Curiosidade Matou Gato hoje para falar de uma parceria muito legal que nós estamos fazendo com a rádio Estilos FM 107.7 lá de Poços de Caldas pois é, os menininhos tem acompanhado bastante aqui o conteúdo do canal e eu estou aqui também para falar um pouquinho do conteúdo deles eles tem uma programação muito diferenciada, você com certeza vai gostar, inclusive o nosso programa especial do Cazuza foi ao ar na rádio e foi muito legal, então estou aqui para indicar essa rádio para vocês quais as maneiras vocês conseguem ouvir a rádio se você é de Poços de Caldas, você pode sintonizar aí 107.7 e curtir a programação deles caso você não seja de Minas, você pode curtir através do site deles que é o estilosfm.com.br ou mais fácil ainda pelo aplicativo eu vou ensinar para vocês hoje como vocês fazem para baixar o aplicativo e poder ouvir todo o conteúdo da rádio então o aplicativo é o radios.net e a rádio é estilosfm 107.7 quer ver só como é fácil de instalar no seu celular? Vamos lá! gente, é muito simples, você pega o seu celular, entra na sua loja depende de qual que é o seu celular, tem uma loja diferente, né? lá na busca você digita radios.net, é o primeiro aplicativo que vai aparecer provavelmente aí você clica nesse aplicativo e coloca para fazer o download ele é super leve, é super tranquilo para baixar assim que ele estiver instalado no seu celular é mais simples ainda você vem aqui na busca, escreve o nome da rádio que você está procurando estilos, não precisa nem colocar FM e ele vai aparecer aqui, primeira opção, rádio estilos 107.7 FM bom gente, essa foi a minha dica de hoje, eu espero que vocês tenham gostado não deixem de deixar o seu gostei inscreva-se no canal se não estiver inscrito é isso aí, valeu, tchau!